Olá amada, sou a Sandra Sousa do Melo Estrelas no Call, sejam bem-vindos ao meu canal e trago-vos mais um vídeo. Desta vez vou-vos falar dos livros que li no mês de Fevereiro e dos livros que pretendo ler no mês de Março. Antes de vos mostrar os livros, peço por favor que subscrevam o canal, não se esqueçam de eu fazer, deixem um like aqui no vídeo, é muito importante para mim e para a divulgação do meu canal e desde já agradeço a todos aqueles que subscreverem o canal e que fizerem like no vídeo, ok malta? Então, eu vou-vos começar a mostrar os livros que li no mês de Fevereiro e para surpresa minha, quando eu estava aqui a organizar os livros para então começar a gravar o vídeo, dei-me de conta que afinal no mês de Fevereiro eu até li bastante, eu andava um pouco desanimada nestas últimas duas semanas, com muito trabalho, andava muito cansada, não tenho dormido muito bem, acontecem, são fases e eu julgava que tinha lido muito pouco no mês de Fevereiro. Mas, dei-me de conta agora que afinal não foi bem isso que aconteceu, eu li bastante no mês de Fevereiro e eu penso que se calhar foi isso que me fez, nas últimas semanas, começar a abrandar o ritmo porque de facto estava a ler muito e para quem me segue aqui no canal sabe que no mês de Janeiro eu li muito também portanto, é normal, acho que agora compreendo esta minha fase de desânimo e de ter abrandado um pouco as minhas leituras então, vou-vos, vou-vos, ai, desculpei vou começar então a vos mostrar as leituras que realizei no mês de Fevereiro por acaso vou começar por vos mostrar a última leitura do mês de Fevereiro foi este livro aqui, foi-me enviado pela saída de emergência de uma autora inglesa que é Juno Dawson, não sei se é bem assim que se diz e o nome do livro é Limpa eu gostei muito deste livro, dei-lhe 4 estrelas ainda não tive a oportunidade de fazer opinião aqui no canal mas vou fazer, obviamente e este livro basicamente fala sobre um IA, Young Adult e fala sobre a Lexi Volkov que tem 16 anos, ou 17 e que é viciada em heroína e vai para uma clínica de reabilitação o irmão é que a leva para uma clínica de reabilitação esta clínica é muito diferente do habitual e é lá que ela conhece o misterioso Brady e então, depois vai-se desenrolando vai-se desenrolando a história eu gostei bastante, foi uma surpresa agradável e por acaso, se vocês tiverem curiosidade e forem ao Goodreads espreitar vocês irão ver que no Goodreads este livro tem uma cotação bastante alta o que é interessante então, a outra leitura que eu realizei no mês de Fevereiro e que comecei na semana do desafio da Maratona Nora Roberts foi este aqui, Luzes do Norte, da Nora Roberts foi um livro que eu gostei bastante ainda não fiz opinião cá no canal mas vou fazer e esta história fala do Nate Burke um polícia que teve um... que depois de um acidente, vai lá perde o seu colega e então decide ir para uma localidade muito mais pequena para ser detetive para ser o chefe da polícia lá naquela localidade que se chama Lunacy é lá que eu conheço a Meg Galloway que é nascida e criada lá neste local e pronto, enfim depois a história desenrola-se as coisas começam a se complicar quando eles encontram um cadáver e então isto é um pouco de romance com um pouco de policial certo? e então olha uma coisa muito interessante e estou aqui a gravar este dito para vocês e estou a receber mensagens de seguidoras no Instagram a me perguntar quando é que eu vou publicar mais vídeos de opiniões no canal de opiniões dos livros no canal e estou com a voz hoje um bocado afónica, não sei porquê hoje estive a apanhar sol e um pouco de doente penso que será por causa disso e enfim beijinhos para quem me manda mensagens no Instagram a perguntar e no Facebook também a perguntar por mim sem ter a minha falta vocês são mesmo uns queridos até fico com vida e fico super feliz com as vossas mensagens mas vou gravar vou gravar em breve vídeos de opiniões para vocês então a outra leitura que eu fiz também no mês de Fevereiro que foi na altura também da maratona da Nora Roberts foi este aqui onde caem os anjos da Nora Roberts obviamente e também foi um livro que eu gostei muito fala da Reese a Reese Gilmore que ela é uma cozinheira bastante conceituada num restaurante se não me engano em Nova York já não me lembro já não tenho a certeza mas acho que é acho que ela era uma famosa chefe de cozinha em Nova York num local assim famoso e e só que ela depois presencia vários homicídios e então ela fica bastante perturbada psicologicamente e entretanto ela vai para esta localidade que é Angel's Fist que se chama Angel's Fist e é aqui que ela arranja novamente um emprego como cozinheira e conhece o escritor de policiais Brody entretanto as coisas desenrolam-se só que nesta localidade a Reese vai presenciar um homicídio ninguém acredita nela principalmente para ela ter aqueles problemas psicológicos todos ela enfrenta aqui muitas pronto muitas coisas e então o Brody vai ajudá-la é uma história muito interessante também Benny Sadi Benny ai 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 eu tenho um cão malta tenho um cão e ele está aqui comigo porque eu tento que ele passe bastante tempo comigo aqui em casa porque ele fica tudo sozinho e ele fica lá fora no jardim e então quando eu estou em casa gosto que ele fique aqui dentro comigo mas ele ainda está assim a aprender ele foi adotado ele já ele é isto para quem não viu o meu vlog nós adotamos este cãozinho damos o nome de Benny ele tem mais ou menos um ano já fui ao veterinário tem mais ou menos um ano só que ele é muito teimoso e mal criado então nós ainda estamos a ensiná-lo e eu não quero que ele suba para cima do sofá nem coisas deste género mas está a ser um bocadinho difícil de ensiná-lo mas pronto e por isso aqui estou aqui estou do olho na ele que ele anda por ali Benny vem cá Benny mas ele agora já nós já o chamamos e ele agora já ouve o que nós já ouve já responde responde ele não responde ele já olha para nós e já sabe que nós estamos a chamar é isso que eu queria dizer continuando outra das leituras que eu realizei no mês de fevereiro foi este aqui a verdade sobre o Lord Stoneville da Sabrina Jeffries foi um livro que eu gostei ainda não realizei a opinião aqui no canal mas depois vou falar mais sobre ele é um romance de época e fala sobre o Hester ou Lord Stoneville não desculpem desculpem não desculpem enganei-me este livro fala sobre o Lord Stoneville não é a Hester a Hester é a avó do Lord Stoneville fala sobre a história do Lord Stoneville e de uma jovem que ele conhece a Mercada é um livro interessante eu gostei não foi dos meus favoritos mas depois vou falar melhor sobre ele aqui no canal Benny não faz isso Benny desculpem Benny entretanto ainda desta série também li no mês de fevereiro foi este aqui Um Demónio na Cama da mesma autora da Sabrina Jeffries e este gostei muito 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 mais que o anterior muito mesmo achei que este em termos de romance e tudo foi muito muito melhor em termos de química entre as personagens muito muito melhor gostei bastante deste livro depois vou realizar a opinião destes dois livrinhos aqui no canal também ok e neste livro nós vamos ouvir a história vamos conhecer a história do irmão do Lord Stoneville que é o Jared Sharp entretanto também li ainda no mês de fevereiro este aqui Cada Suspírito Teu Cada Suspírito Teu do Nicholas Park foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a Dora do Books and Movies e a Dora já publicou a opinião dela e eu infelizmente não tive tempo de fazer a minha mas vou fazer brevemente vou fazê-lo brevemente entretanto ainda no mês de fevereiro consegui ler com a Dora também A Nossa Forma de Crueldade da Iron Mint Hall e não tenho o livro comigo porque eu emprestei foi um livro para quem já viu a opinião aqui no canal sabe que eu adorei mesmo gostei mesmo imenso e li também Uma Paixão de Vermelho da Lorraine Heath que também foi um livro que eu adorei já tenho a opinião publicada aqui no canal ok malta também emprestei o livro por isso não o tenho comigo então agora vou-vos falar ah não ainda em fevereiro comecei esta leitura em conjunto O Conte do Monte Cristo do Alexandre Alejandro Dumas mas infelizmente não consegui acompanhar as meninas porque comecei naquela fase que comecei a ficar muito cansada e não consegui mesmo acompanhar as meninas o que foi uma pena só li até a página 50 como podem ver só li até aqui e portanto pronto só li estas 50 páginas deste livro e então agora falando dos livros que eu quero ler no mês de Março este é um deles que eu gostaria muito muito mesmo de terminar agora no mês de Março até porque eu estava a gostar bastante desta leitura e portanto queria mesmo terminar este livro agora no mês de Março depois outro livro que eu quero ler no mês de Março é esta novidade da Topseller é uma autora que vocês sabem já falei aqui no canal e que eu gosto muito e como sei e sei que é um livro que se lê muito rapidamente um livro muito fácil um livro pequeninho tem um pai de 150 páginas não de 180 mas é um livro que se lê muito bem que é este aqui Prometo Não Te Seduzir da Tessa Dare ok? o outro livro que eu também quero ler no mês de Março queria ler no mês de Fevereiro mas não consegui ler é este aqui Salva pelos Escocês da Sarah McLean uma autora que eu adoro também entretanto também quero ler este Águas Profundas de Robert Brinza outro livro que eu queria ter lido no mês de Fevereiro mas não consegui acho que mostrei isto muito rápido mas é este livro que eu quero ler agora no mês de um dos livros que eu quero ler agora no mês de Março outro livro que eu quero ler no mês de Março é este aqui A Mulher Inocente da Amy Lloyd um livro publicado pela Planeta muito, muito curiosa com este livro não sei porque tenho um feeling que vou gostar bastante deste livro entretanto outro livro que eu também quero ler é o primeiro de uma trilogia que é este aqui já te disse que te amo da Estelle Muscam ok é o primeiro livro da trilogia quero ler outro livro que eu também quero ler é este aqui A Fórmula do Amor da Ellen Hong como vocês podem ver quero ler muitos romances agora no mês de Março mas porquê? porque é um género que eu gosto muito e que eu sei que se me focar nestes livros será um mês maravilhoso será um mês que eu vou ler imenso e então o outro livrinho que eu quero ler isto é uma leitura que já está combinada em conjunto com a Dora Marques do Books and Movies é este aqui Dois Guardam um Segredo da Karen McManus este livrinho que eu também quero ler este mês outro que eu ainda quero ler eu sei que estou a ser ambiciosa mas tem aqui uns livrinhos que se eu começar a ler com afinco eu leio-os muito rapidamente num dia ou dois e portanto estou convicta que vou conseguir um outro que eu ainda quero ler este mês é este aqui 28 livros para te encontrar da Ali Berg e da Michelle Carlos uma novidade da Top Sailor é um livrinho que eu também gostaria muito de ler ainda este mês e tenho mais um livro que eu ainda gostaria de ler este mês aliás que eu já comecei a ler mas só li umas páginas mesmo entretanto parei não continuei porque lá está ainda não tenho lido muito neste início do mês de Março e que eu julgava que estava aqui e afinal não está mas ele está ali e eu já vou buscar muito rapidamente é este aqui menina rica menina pobre da Joana Rees e é uma leitura que eu estou a fazer em conjunto com a Dora Silva que ela tem um canal novo não sei se já viram que é o Leituras com chá não me consigo lembrar agora do nome do canal desculpa Dora se ainda não conhece o canal da Dora por favor vayam a espreitar vou deixar cá em baixo o link do canal dela para vocês irem a espreitar e eu sei que ela já começou ela vai mais adiantada que eu infelizmente eu ainda não tenho não consegui não consegui avançar muito mais mas vou vou tentar avançar ok malta e é isto espero digam-me coisas o que é que vocês acham acham que estou a ser muito ambiciosa o que é que acham dos meus livros do mês de fevereiro até foi um bom mês estou satisfeita digam-me coisas ok malta vou aguardar pela vossa opinião está bem e é isto estou a pensar se me esqueci de alguma coisa porque ultimamente tenho-me esquecido sempre de coisas nos vídeos mas acho que não me esqueci de nada malta mais uma vez obrigada por me seguirem e não se esqueçam de subscrever e dar um like no canal porque é no canal no vídeo porque é muito importante ok mil beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau